Eu sou apaixonado pela história da faculdade, que é uma história muito bonita, né? Uma escola que a princípio se propõe a formar farmacêuticas e dentistas e que nesses 105 anos ela extrapolou muito, né? E hoje nós, inclusive, somos cursos muito bem avaliados pelo Ministério da Educação. A FOI tem como objetivo formar enfermeiros, farmacêuticos e dentistas, cirurgiões dentistas, né? Com excelência no ensino, ou seja, profissionais que atuem baseados em evidência científica e voltados para a sua prática no Sistema Único de Saúde, nosso SUS, certo? Então essa é a missão que começou 105 anos atrás com os dois cursos de farmácia e odontologia e depois o curso de enfermagem foi incorporado e nos ajuda nessa missão. A faculdade começa no longínquo, 12 de março de 1916, né? 105 anos atrás, ela começa a funcionar numa sede cedida, né? Vamos dizer assim, emprestada pelo Centro Espírita Cearese. Depois ela começou assim, mudou-se, né? E ocupou quatro sedes ali no centro da cidade mesmo, né? E finalmente, em 1925, o Clube Iracema, que era o clube social de maior prestígio na cidade, mudou-se da Barão do Rio Branco para o Palacete Guarani na Praça do Ferreira, onde hoje é a sede da Caixa Condor. E expôs sua sede na Barão do Rio Branco à venda. E o professor Carlos Ribeiro, que era professor da faculdade, ele comprou a sede, na realidade ele financiou. O professor Carlos Ribeiro doou a sede da faculdade, o que chama a atenção. E, bom, aí a faculdade ficou ali até 1967. Aliás, em 1965, a odontologia, o curso de odontologia migra para a Praça de Alencar, né? Ali ao lado do teatro, onde funcionava a faculdade de medicina, que tinha migrado para o Porangabuçu. A odontologia passa para lá e a farmácia ficou lá até 1967, quando, então, vem para a sede mais moderna, construída no Porangabuçu, na área do Rodolfo Tioffo, na área, na área da saúde, hoje o campo da saúde. De setores, a FOIA é composta por cinco departamentos, departamento de enfermagem, dois departamentos da farmácia, que são análises clínicas e toxicológicas, o departamento de farmácia, o curso de odontologia clínico-odontológica e odontologia restauradora. Nós temos cerca de 120 professores, mais ou menos a mesma quantidade de servidores técnico-administrativos, e nós temos ali um conjunto de, só da graduação, em torno de 1.300, 1.300 e poucos discentes. A FOIA, ela tem cinco programas de pós-graduação, né? O programa de pós-graduação em enfermagem, que é nota 6 da CAPES, né? Com exceção internacional já consolidada. O programa da odontologia, que tem o conceito 5 também, que já é um curso, é um programa consolidado. O programa de ciências farmacêuticas, né? E o programa em parceria com a Fiocruz, que é o profissional, o mestrado e doutorado profissional em saúde da família. E tem o programa de desenvolvimento e inovação tecnológica em medicamentos, que é um programa em rede, em parceria com outras universidades, especialmente também da região Nordeste. Hoje a gente tem produção científica consolidada, advindas desses cinco programas, diversos grupos de pesquisa, né? Cadastrados no CNPq, nós temos diversos pesquisadores, né? Consista de produtividade do CNPq, que tem essa produção consolidada. E a gente já tem uma história muito grande de formação de recursos humanos. Prazer imenso fazer parte dessa história. Eu entrei na faculdade de farmácia com 17 anos. E naquela época o meu sonho, acho que assim, de adolescente, era encontrar a cura pro câncer, né? Eu não podia ter um objetivo mais difícil naquela época. Mas eu acho que desde daí já mostrava o meu comprometimento e a minha vontade de fazer pesquisa. E todos os professores na faculdade de farmácia sempre trouxeram muito esse lado do questionamento e da pesquisa e do pensamento crítico pra gente. Hoje já fora do Brasil, fazendo doutorado na Universidade de Oxford, pesquisando o novo coronavírus. Mas ainda assim eu tenho essas raízes na FFOI e é também uma das motivações que me leva a estudar o novo coronavírus no Ceará. A extensão na faculdade de farmácia, odontologia e enfermagem, ela é tradicional, né? Então nós temos unidades que já têm uma excelência nessa prestação dos serviços e essa parceria com a comunidade. A exemplo, a farmácia escola, o LACT, que é o Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas. As clínicas odontológicas, que abrigam diversos projetos de extensão. E temos também projetos de extensão que atuam em todo o município de Fortaleza. Muito gratificante a sensação de poder contribuir com o meu trabalho pra formação de vários farmacêuticos, dentistas, enfermeiros, né? Poder participar ativo e diariamente do fortalecimento da faculdade. Então fazer parte da história da FFOI, do dia a dia da FFOI, é motivo de alegria e satisfação pessoal e profissional. Como a primeira turma, você tem os benefícios ou os obstáculos que outras pessoas não têm. Muitos de nós foram enchendo os créditos com coisas opcionais que enriqueceram muito o currículo. Então, 30 anos depois, eu estou nos Estados Unidos trabalhando como anestesista, porque é uma especialidade da enfermagem, que eu fiz depois lá em termos de mestrado e doutorado, Dora. O meu tempo era mestrado, agora é doutorado. Então eu sou das poucas, eu sou a única enfermeira da sala que já fez tudo que tem ali dentro. Foi um enriquecimento muito, muito grande, que a Universidade Federal me proveu acidentalmente e de propósito. Fusemos duas, mas foi uma experiência magnífica nesse sentido. Pra mim é um orgulho ser egresso do curso de Notologia da Universidade Federal do Ceará. Eu entrei na turma em 1990 e formei no início de 1994. Foram quatro anos inesquecíveis, professores, atividades que marcaram a nossa vida. Eu digo que a odontologia do Estado do Ceará, que é uma odontologia forte no Brasil, ela é filha da Universidade Federal do Ceará. Então pra mim é um orgulho poder estar aqui participando desse vídeo, comemorando 105 anos, né? Porque é uma história vitoriosa, que deixa muitos e muitos frutos pra ciência, pra população cearense, né? E pra os colegas. A Fuse está aí completando 105 anos de excelentes serviços prestados, tanto na assistência, produção de remédios e na formação e qualificação do pessoal na área de saúde. Portanto, eu queria deixar o meu abraço, dizer quanto nós somos felizes por termos uma unidade com o trabalho que a Fuse tem prestado ao Ceará e desejar muito sucesso para o futuro. Música Música Música